Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim criar pra vocês um vlog no Up ABC e o estado de cosplay E se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Como todos aqui já sabem, porque eu gravo o vlog todas as vezes que eu vou nesse evento O Up ABC é um evento de games, de cosplays, de séries, de filmes e de toda a cultura geek É um evento muito legal, que eu vou todos os anos com os meus amigos e ele acontece duas vezes por ano Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre Ele acontece em Santo André, na faculdade Ayanguera, da Avenida Industrial E é muito legal galera, porque muita gente de vários lugares vai De vários outros eventos de games, como a BGS, Comic Con, etc Você pode reencontrar seus amigos e fazer amigos também Pode ir de cosplay e lá tem muita coisa legal pra curtir Nosso próximo participante é o Marcelo, ele está de top de luz e salão E aí 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 Esse ano E aí E aí E aí E aí E aí Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei aqui em baixo e se inscrever no canal. Um big, big, big beijão e tchau, tchau.